É pra dar o recado! É pra dar o recado, hein? É pra dar o recado! Ô, El, fica mais pra frente, hein? Tá feliz, né? Ô, Gê, fecha mais aí, hein? Sem dó, é... Tipo o guarda-costas Vai, parinho, parinho Vai, 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 vai 2M no banho Ô, gurizada Vamo aí, vamo aí, caprichado mesmo Pausar de vinheta lá 2M no bang bang O que que cês quer ver? Sangue! O que que cês quer ver? Sangue! Tá ligado, meu parceiro? Hoje eu sou o seu all-voz 30 segundos de rima, eu vou cortar sua garganta Você vai ficar sem voz Não vai ser mais tarde desropo, vai ficar mudo Na moral, então presta atenção Não vai rimar nunca mais E nem em cima de instrumental E nem a capela Porque aqui eu chego agora e não dá guela E é desse jeito, mano, presta atenção Pode olhar pro lado, porque tá com medo, vacilão Porque essa é a fita, e o dedinho até tá torto Ele tá com medo, é resto de aborto É meio do maralho, não rima nada Eu chego aqui agora e te destruo Na levada, na parada, aqui agora Então, essa é pra finalizar Você não anda nada, quero ver representar Legal Cê tá ligado, Wel, deixa eu te falar Olha só, Wel, outra vez que você pra mim vai arregar Meu Deus do céu, meu parceiro Olha só aí, Machado de Assis, eu tô igual cortiço Porra, deixa eu pôr esse lugar no lugar do lixo Desse jeito mesmo, deixa eu te falar Cê tá ligado, parceiro Cheguei pra improvisar Olha só, meu parceiro, eu sou fistaleiro Passou o caminhão, sua carona chegou Porque você é lixeiro Desse jeito mesmo, o bagulho tá sinistro Tá ligado, parceiro, pede lá pra Jesus Cristo Eu vou falando pra você Agora continuando, tu é um bosta, é lixeiro Seus raps só tô reciclando Uou Bora votar aí, gurizada Faz barulho aí quem gostou da rima do Wel Uou Faz barulho aí quem gostou da rima do Thales Rocco Uou Thales Rocco levou o primeiro Então Thales Rocco terminou, ele começa É desse jeito, dois MC tão no banho Valeu aí, gurizada, por representar o GG Gang Falou a você por aqui Agora no próximo vídeo Mas não você É desse jeito eu chego aqui falando Bagulho tá muito louco Minhas track aqui eu vou continuando É desse jeito mesmo Aqui na minha vida Quando eu fizer meu grupo posso fazer uma parceria É desse jeito mesmo Agora deixa eu te falar, meu grupo tá em construção Aí eu te chamo pra comigo cantar É desse jeito porque você é o sujeito Porque meu parceiro Eu também aqui por você tenho respeito Ah, sou paninho Então desse jeito agora eu vou te falar Eu sou lixeiro, então prazer Vim em Güell pra te buscar Eu vou te levar lá pro lixão Agora porque presta atenção Porque sua rima não tem Só fala merda, boca fora E essa é a fita Que apaga pau pros cara Pra poder se ganhar um grito Na porra da parada Eu é que represento Que chego e faço freestyle Você não manda nada Pega um like e some no baile Porque essa é a fita Se liga na moral Você não manda nada É a capela instrumental E agora presta muita atenção Pra você fazer parceria comigo Tem que melhorar um montão Porque essa é a fita Se liga na parada Você não rima nada E vai perdendo a improvisada E aí gurizada, bora votar aí Faz barulho quem gostou da rima do Thales Rocco Agora faz barulho aí quem gostou da rima do El Agora faz barulho pro terceiro E o que vocês querem ver no terceiro? Sangue! Um minuto É batalha de sangue Mas tem respeito Pode crer E hoje tá ligado Que você vai morrer Tá ali os loucos Presta atenção Você é um vacilão E nessa quinta-feira Vai virar defunto, irmão Desse jeito mesmo Seguindo a sagacidade Não tô pagando Buscar pro cara É respeito Porque quem faz o rap É de verdade Falando sempre aqui e agora Deixa eu te dizer Porque o rap de verdade Não tá em você Não tá em você Porque essa é a fita E se liga na moral Não faço rap Pra te agradar Entendeu? Marginal Porque é aqui e agora E eu faço a minha rima Você é um mandatado E eu faço aqui no clima Desse jeito mesmo aqui Porque você é cabaço Se eu quiser um rap bom Eu aqui mesmo faço Eu tô falando aqui, irmão Presta atenção Você nunca mais vai rimar Desse jeito mesmo aqui Rimando no veneno Prazer sou satanás Agora sou eu aqui mesmo É desse jeito mesmo Porque é mais ou menos assim Eu sou satanás E eu eu Agora esse é seu fim E esse é meu fim Nada e agora que você se perdeu Você chegou bateu de frente E olha aqui Você se fudeu Porque essa é a fita Na primeira fase Você cai E você volta quinta-feira que vem E vai fazer um curso de rima no Senai É desse jeito Você tá ligado mesmo aqui Porque você tá no inferno Falando sempre aqui Cuiabá quente igual no inverno Falando sempre mesmo Agora deixa eu falar Cur no Senai É desse jeito E o rap vou te ensinar É Cuiabá ou no inferno Bora aí, votação aí, gurizada Faz barulho aí Quem gostou da rima do Well Talies Roco Faz barulho aí Quem gostou da rima do Talies Roco